Olá pessoal amantes do mundo retro game galera o capítulo de hoje aí do vídeo é a gente poder falar um pouquinho de ps3 ok então um breve tutorial aí para você poder instalar o seu jogo de ps3 no batocera tanto na versão 30 como a versão 31 que a versão que eu estou usando aqui bom a abordagem do vídeo ela vai ser bem básica tá eu não vou entrar em outras questões de configuração do próprio emulador do ps3 depois tem bastante vídeo para vocês consultarem no youtube mostrando como poder tirar uma melhor performance de cada jogo dentro do emulador tá mas não é o foco hoje aqui então é para gente poder fazer o jogo rodar o básico para que isso aconteça tá bom então primeira coisa pessoal que vocês têm que saber é a construção de uma multijogos aí batocera vocês tem que ter pelo pelo menos é pelo menos não é o básico que vocês tenha que ter é as bios todas completinhas tá então aqui no opções de jogo em bios faltando e vocês façam a checagem do pacote de bios de vocês se tiver sem bios faltando ok vocês já podem agora começar a começar a trabalhar cada pacote de emulador aí beleza então primeira coisa para configuração do emulador de ps3 vamos lá para o back-end apertar a teclinha f1 aqui e aí galera vocês vão entrar aqui na opção aplicativos e aqui vai estar a camada do emulador de ps3 que é o rpcs3config aqui então entrem neste emulador neste aplicativo e quando você pede para abrir ele demora um pouquinho ok não se preocupe as vezes você dá os dois cliques com o mouse pode não obedecer tá e aí essa primeira telinha aqui é sobre a a de como é feito de como é baseado o o emulador tá então é informação informação aqui do da galera aí do rpcs3 marca essa caixinha aqui ó para ele não ficar aparecendo é que você concorda que leu tá o guia aqui e para não aparecer novamente e dá o continue muito bem e como eu falei para vocês podem depois aprender a mexer nas configurações aqui tá dá para fazer configurações independente para cada game ou fazer uma configuração global mas isso é assunto para um outro vídeo e tem bastante assunto no bastante vídeo no youtube falando sobre isso aqui em pede vocês não precisam mexer tá mas dá para tá para colocar eu vou só forçar aqui o meu o meu joystick aqui ele não tá tá plugado acho que tá plugado aqui depois podem forçar para aparecer o controle de vocês é aqui ó desculpa o avi deve essa opção zinho aqui ou de acordo com o controle que vocês tiverem dualshock 3 e 4 tá e se vocês for jogar com tecla também dá então eu vou colocar na opção avi deve mas não é obrigatório no batocera tá porque ele automaticamente já faz isso mas você podem vocês podem forçar bom então aquele vai aparecer ó o controle que eu tô que tá já detectado aqui no sistema ok então vamos sair aqui e vão para o principal principal galera é instalar a firmware para o emulador aqui e esta firmware está justamente no pacote de BIOS que vocês baixaram e colocaram aí então vamos entrar aqui em user data e vamos entrar aí e vamos procurar aqui a pastinha share ou BIOS né deixa eu ver onde é que tá aqui BIOS e aí vocês vão descer e vamos procurar a firmware do PS3 é a última firmware que tá disponível lá no site do pessoal da do emulador aqui tá que é o rpcs3 dá um open ele vai ler a firmware pode marcar a caixinha aqui pode dar um ok esse processo pessoal irá demorar tá uns 30 40 minutos aí varia de acordo com o pc de vocês então esse aqui é o primeiro passo é eu vou pausar o vídeo e a gente volta quando tiver concluído ok olá pessoal então retornando aqui esse processo para mim tá quase finalizando aqui deu quase 20 minutos aí para a instalação da firmware tá então isso vai variar de hardware para hardware né esse essa instalação da firmware no na camada do emulador aí para vocês então vamos só aguardar aqui já tá concluindo e esse é o passo número 1 obrigatoriamente tá muito bem muito bem então feita a instalação da firmware vamos entrar aqui na opção manager e você tem aqui opção game pets vamos abrir e vamos fazer o download também e eu não tenho nenhum game instalado aqui mas ele já vai me trazer todos os games galera sinceramente eu não sei se é correção para versões antigas do emulador e ele traz correções tá depois eu vou tentar tentar dar uma pesquisar no que seriam esses pets tá então nós vamos fazer o download de todos eles diz que o arquivo aqui tá pronto vamos dar um ok vamos dar um apply e vamos dar um save ok muito bem pessoal o pet foi foi instalado aí com sucesso aí é a última mensagem que vocês têm aqui embaixo beleza então agora a gente pode fechar o emulador então vamos sair e agora a gente vai pegar uma rom pessoal vou pegar um hd externo aqui para trazer a rom para cá o hd aqui ps3 vamos pegar o king of fighters 3 ctrl c e antes disso vamos ver o tamanho dessa rom pequenininha 2,4 gigas tá mas tem roms aí pessoal de 20 giga tá que o zone se não me engano são quase 40 gigas então os jogos de ps3 aí são bem pesados em questão de armazenamento então o multijogos aí de 1 tera vai rapidinho aí para encher tá para esgotar o espaço vamos jogar aqui vamos colar e terminando aqui já vamos abrir esse arquivinho ifo aqui ó para vocês verem uma coisa muito bem então a pastinha tá aqui vamos abrir o arquivo em info aqui para mim o meu mousepad aqui está um pouquinho ruim então diz aqui pessoal que todas as pastas que todas as ROMs eles tem que ter a extensão .ps3 ok porque senão olha o que acontece nós colocamos a ROM aqui o botãozinho de comando do meu mouse no notebook aqui está ruim pessoal vamos fechar aqui se a gente pedir para atualizar a lista de jogos aqui opções de jogos atualizar jogos não aparece ps3 então vocês precisam renomear a pasta para ps3 esse é o segundo passo aí galera instalação da firmware cópia da ROM e a pasta tem que estar .ps3 muito bem você pode vir aqui novamente em aplicativos pode não deve vir aqui em aplicativos abre novamente o emulador e vamos vir aqui em file adicionar game e vamos colocar o caminho user data cons vamos procurar ps3 aqui e vamos marcar a pasta e aí ele já ficou lá tranquilo muito bem vamos fechar vamos sair vamos sair também e vamos para o front-end opções de jogos atualizar jogos ps3 ok vamos abrir e aqui galera tem mais um passo aí que vocês precisam esperar um pouco esperar um pouco a primeira vez de cada jogo repetindo a primeira vez de cada jogo que você executar ele vai precisar compilar o jogo o mesmo processo que foi feito com a BIOS ok vamos abrir aqui ele vai chamar lá o rpcs3 e vai compilar os módulos do jogo ok e aí vocês vão gastar mais 30 minutinhos aí dependendo do hardware tá então é só a primeira execução tá que ele vai demorar para cada jogo se você tiver 50 jogos você vai ter que fazer esse processinho com os 50 beleza outro detalhe se você por um acaso amanhã trocar o hardware vai ter que fazer o mesmo processo tá detalhe depois eu vou mostrar aqui para vocês no na console aqui do emulador se você tiver com a placa gráfica que tenha OpenGL vocês deixem marcado OpenGL se você tiver uma placa com suporte a Vulkan deixem marcado Vulkan que inclusive é melhor para a emulação de PS3 tá ok então vou pausar mais uma vez o vídeo e volto em seguida e volto em seguida tá até já quase finalizando aqui pessoal vamos ver se se ele já completa se ele tem mais algum segundo passo aqui se tiver é bem mais rápido mas mesmo assim eu pausa e a gente retorna mas eu acredito que é coisa de acho que já vai terminar então pessoal antes de antes de vocês colocarem as ROMs de vocês vocês precisam ver se o jogo já é compatível com a camada do emulador tá pra vocês não perderem todo esse tempo ok ele deve ter mais um passozinho aqui ó e eu vou ter que pausar realmente tá então eu já retorno por isso que vocês tem que ver o tempo que vocês vão gastar com cada game pra não ficar um trabalho perdido né porque eu compilei compilamos a firmware depois temos que compilar os módulos de cada game então eu não posso simplesmente encher o HD de de ROMs né pra querer jogar porque eu vou ter que ter um preparo um preparo antes tá vamos aguardar mais esse processo aqui e eu já retorno finalizando então aqui galera ó aquele segundo passo lá ele foi em 82 arquivos depois pôr pra mais uma etapa de 170 vamos aguardar então aqui que agora acredito que já seja o passo final ok tem mais um pequeno bloco aí tá dando um módulo aí pra ser processado né lembro que mais ou menos que eram três passos mas esse relativamente é rápido e essa é o preparo do game pessoal até aqui a gente não a gente só tá preparando o jogo no sistema então finalizou acredito que agora ele vai já vai executar o jogo o processamento da CPU aqui já tá começando a baixar e agora vai carregar e aí carregou então a gente executou esse comando aqui diretamente lá do back-end tá então é é nessa brincadeira aí ó de laboratório já deu quase uma hora instalação da firmware e instalação de um jogo ok vou abandonar aqui rapidamente fechar com f4 aqui o jogo tá executando o jogo já está executando vou abandonar o jogo dei alt f4 e aí voltou lá pro front-end ok vamos atualizar e agora com o jogo preparado vamos rodar ele vai novamente lá buscar o rpcs3 e ó todo aquele processo que ele gastou uma hora é quase 40 50 minutos pra fazer agora ele vai ler tudo isso aí e vai em questão de 40 50 segundos aí entregar o jogo na tela tá é dessa forma que funciona o o emulador do do ps3 olha aí ó não deu nem 40 segundos tem dado uns 30 segundos pra carregar o jogo então galera lembra lembre-se cada jogo vocês vão ter que preparar ele antes tá prepara a bios faz o download dos pets lá depois faz a roda o jogo da primeira vez pra ele ficar preparado mudou o computador levou o hd-stem pra plugar na casa de um colega ou em qualquer outro computador da casa fez o processo do notebook e vai rodar num computador mais pesado ele vai ter que recompilar tá e agora vamos mostrar pra vocês lá no lá no no back-end lá o pra vocês setarem se vai ficar como vulcan ou como opengl vou mostrar onde é então pessoal tá aí ó sem novidade tá o jogo vai rodar de boa performance é de acordo com o hardware de cada um de vocês tá quanto quanto mais melhor não vou colocar aqui pra vocês o ideal tá PS3 4 núcleos físicos tá não é 2 núcleos físicos e 4 threads 4 núcleos físicos ok memória RAM pode ser 8GB placa gráfica uma NVIDIA 960 ou uma 1050 aí pra vocês poderem ter bastante frame tá se tiver um hardware mais mais ameno vocês vão ter um desempenho mas não tão fluido quanto ok eu abandonei rapidamente lá pra gente não estender o vídeo é vamos voltar lá no no back-end e aqui vamos abrir de novo o aplicativo vamos vir em config e GPU ó o meu tava pra pra OpenGL mas o ideal pra no meu caso aqui seria o Vulcan tá então vocês podem setar aí na máquina de vocês ok deixa eu ver só no front-end se ele tem como de opção lá no front no próprio front-end opções de jogos configuração usada por sistema vamos em Playstation 3 tá automático não desculpa tem aqui ó vocês podem setar aqui fica mais fácil ok se é Vulcan ou se é OpenGL aí vocês façam de acordo com a placa o suporte que a placa gráfica de vocês tiverem tá beleza a última coisinha que eu queria mostrar pra vocês galera pra encerrar o vídeo vamos aqui em applications vamos chamar o Firefox aqui vamos entrar lá no site do rpcs3 ah o meu meu Firefox não tá não deixei ele preparado aqui é no site pessoal rpcs3.net tem uma listagem de compatibilidade de jogos então vocês escolham se o jogo está de forma aceitável ou não ele vai estar playable de novo e com a categoria verde ou seja o jogo está jogável ok pra vocês evitarem de perder todo o tempo de configuração aí e e o jogo não funcionar tá Scrap pessoal pra Playstation 3 você pode tentar fazer automático mas eu recomendo que você faça a arte e coloca aqui de forma manual tá configurando lá editando o arquivinho game list xml pessoal o vídeo de hoje é um vídeo pra você poder pôr sua ROM no battle 031 ou 30 acho que o 29 também já roda ps3 os 4 passos básicos aí firmware preparação do jogo renomear a pasta para .ps3 e acredito que só isso três ou quatro passos ok é simples mas um pouquinho tem que ter um pouquinho de atenção pra fazer tranquilo pessoal nos vemos no próximo capítulo então um abraço tchau tchau